Os desafios, dúvidas, medos e desejos de quem chega aos 40 anos de idade é tema de uma peça de teatro bem-humorada que entra em cartaz hoje no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. Alex Atanásio acompanhou o ensaio do espetáculo Três Homens Baixos. Hoje à noite no palco do Cine Ouro, Luciano Caldas, que está comemorando 30 anos de carreira e faz o papel de Samuca, um lojista da Rua 44, aqui em Goiânia, vai contracenar com dois jovens atores o Pedro Artur, que dá vida ao Ciro, um homem casado e fiel e a Bárbara Constantini, interpreta o transgênero Titi, que resolveu transformar o corpo. O texto do carioca Rodrigo Murat retrata o encontro anual dos três amigos mas as falas ganharam um tom goianês. Ah, eu não vou tentar convencer você de nada, o seu C.A.S. da cabeça chata Muito centrada no universo carioca, no palavreado do carioca então nós fizemos essa adaptação, trazendo para o nosso linguajar, para a nossa situação para que o público se identifique também, compreenda mais a trama e o drama de cada um dos personagens. Em tempos de crise, além de engraçada, a comédia chama a atenção pela economia na produção, que começou ao custo de 10 reais e conta com o trabalho voluntário de outros atores, que mesmo não estando no elenco, ajudam na produção. E assim a gente conseguiu custear a despesa dos atores, os poucos objetos cênicos e agora a gente entra no palco com mais despesas do que isso mas com certeza começou com a coragem de encarar a partir de 10 reais. Com pouca ou muita grana, o certo é que os jovens atores estão empolgados e prometem arrancar gargalhadas do público. Ele é um cara que quer viver a vida dele, quer ficar de boa com os amigos dele, quer ficar de boa com a mulher. Os três são muito diferentes, mas eles são amigos de longa data e para mim está sendo muito gostoso, muito divertido fazer batido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto